As alegrias da primavera, passeios de bicicleta e uma boa televisão, Ranger 6, 6 marchas, o Monarque da Disapel, você chega lá, Aros 26, 6 marchas, Ranger 6, 13.900 a vista, ou 6 de 4.700 na Disapel, primavera Disapel, para você, televisor em cores 20, 5 da Disapel, informações na tela, tela 51 centímetros, 36.500 a vista, ou 6 de 12.300 na Disapel, alegrias da primavera, bicicleta, televisão, precinho Disapel, crédito rápido. Obrigado.